Eu sou a Vitória Dias, eu sou o To Join. Eu participo da edição de São Paulo, do Sebrae. O Join é uma comunidade, o to o, para conectar pessoas de diferentes culturas e nacionalidades. O programa tem sido bastante interessante, acho que a parte mais relevante é mesmo o Bootcamp, que a gente está tendo nesses três dias. Foram três dias muito intensos de conteúdo, de mentorias, e a gente teve contato com pessoas bastante interessantes do ecossistema, que têm muita bagagem, muito conhecimento, que já foram empreendedores. Então, sabe as dores reais que a gente tem, as dificuldades reais e desafios que a gente tem durante esse processo. Então, está sendo muito interessante esse contato mais próximo com eles, a gente poder perguntar, ter dúvida. A gente tem conteúdos que têm um período, que têm espaço para a gente perguntar e ter diálogo com essas pessoas que têm conhecimento. Então, está sendo uma troca bem interessante e um aprendizado bem forte. Foi bem relevante para a gente o programa do Sebrae, nesse contato do Bootcamp com pessoas que têm muito conhecimento da jornada do empreendedor e o que dá errado, o que dá certo, que fez a gente refletir sobre o que a gente estava fazendo e perceber esses pontos que a gente estava fazendo errado e tomar a consciência de que tem coisas que estão na hora de mudar. Tem coisas que realmente a gente tem que já começar a descartar e já começar a pivotar e testar outras coisas e não perder esse ritmo. Então, acho que foi... Veio muito a calhar, assim, no nosso momento. A gente está no momento em que a gente testou muitas coisas e a gente já tem bastante informação. A gente precisa agora entender como decifrar essas coisas para tomar a decisão do próximo passo de mudança da nossa startup. e o Bootcamp foi muito importante por isso, com esses profissionais que a gente tem contato, que fizeram a gente enxergar isso no nosso negócio. Especialmente para as startups que não são de São Paulo, eu acho que o programa tem ainda mais relevância, porque no Bootcamp é o momento em que você encontra startups de vários lugares, então é um network muito importante. E em São Paulo a gente já tem o privilégio de ter uma concentração de vários profissionais e de várias startups e de um ecossistema que é um pouco maior e talvez um pouco mais maduro. Então, para elas é uma super oportunidade de vir para cá e ter contato com esse ecossistema mais arrojado, especialmente esses profissionais mais arrojados e que têm uma bagagem incrível. Então, você poder se conectar com isso é uma oportunidade única, assim, que talvez em outro programa local na sua cidade você não tenha esse mesmo acesso. Então, eu acho que é ainda mais relevante para startups de outras regiões, que não São Paulo. Então, eu acho que eu acho que é um pouco mais arrojado. Então, eu acho que é um pouco mais arrojado. Então, eu acho que é um pouco mais arrojado.